É um pesco, vulgo, boquinha nervosa Salve rapaziada, hoje estamos aqui pra fazer mais um vídeo aqui no canal, obviamente Deu pra perceber desde o momento que tu clicou aqui, que era mais um vídeo aqui no canal né mano Acho que você deve ter percebido isso já Vocês também devem ter percebido que é um react aí do meu mano BC BC novamente é o nome dele aí de artista Eu já reagia a essa música dele aqui, essa música dele aqui também E hoje estamos aqui pra reagir a música nova dele aí, que o nome é Avançado Tinha saído a prévia aqui já Aqui parece que eu escutei tudo, mas eu não escutei tudo É mentira tá, é um react aqui ó, verdadeiro tá bom A gente vai ouvir a música aqui pela primeira vez tá rapaziada Aqui não tem nada fake não hein Nunca, nunca teve um clickbait nesse canal E esse som do BC que a gente vai reagir hoje, até o jovem Dex curtiu mano Pra quem não lembra dessa história aí, em um dos reacts que eu fiz do BC aqui no canal Eu cheguei a mostrar isso pra vocês Que foi nesse vídeo aqui ó, o jovem Dex gostou desse som, reagindo a BC Melanina Que eu mostrei isso aqui ó, que o jovem Dex conversou com o BC no direct né Ele me mandou aqui as prints ó, da conversa Ele tocou uma ideia aqui com ele pá E mandou uma música dele aqui pro jovem Dex ouvir E aí ele mandou assim ó, tu é bom meu pitch Que é a gíria dele lá Só que nesse vídeo aqui, a gente escutou outra música do BC Que não foi a música que ele mandou pro Dex, entendeu? É, foi esse som aqui que ele mandou pro jovem Dex Bom, mas nesse vídeo aqui não vai dar pra gente ouvir essa prévia aí Só se o BC quiser ir em um outro vídeo aí, não se escuta essa prévia dele aí E nesse vídeo aqui, nesse vídeo de agora A gente vai reagir a música do BC Que ele mandou pro Dex E o Dex curtiu, entendeu? Agora tá explicado, acho que deu pra entender né? Tanto que vocês podem ver aqui na conversa Olha como é que é o vídeo aqui da música que o BC mandou pro Dex E olha aqui no canal dele ó, avançado prévia Vocês podem ver aqui e aqui que é o mesmo vídeo né? E aí agora a gente vai reagir aqui a versão oficial Que não é a prévia, que tem um clipezinho junto aí Ah mano, tá muito complicado Vamos ouvir Mas antes tu vai ir lá na música dele aí Que o link tá na descrição E tu vai comentar vim pelo Rampesco Que tu quer ganhar um salve meu né? Tu quer ganhar um salve meu? Então comenta lá E se tu aí é artista e quer que eu faça um react Ou uma divulgação da tua música Quer que eu reage a tua música Que nem eu tô fazendo aqui agora Então faz que nem o BC E aproveita aí o descontão que tá rolando lá No preço do react, da divulgação Tem até 50% de desconto Então corre no e-mail lá agora Chama lá pra gente trocar ideia Fechou? Aproveita hein Que daqui a pouco vai acabar essa promoção E aí tu perdeu mano 3, 2, 1 e play Avançado BC Vamos ver Ó o clipezinho As leds no quarto Cara mexendo no celular no meio do clipe É isso Eu tava conversando com o Dex aí No Insta O mais brabo da ilha O Vinha Foda pai, foda Curti, curti Que a última música que eu ouvi dele Tinha muita referência assim Do jovem Dex, tá ligado? Tipo uma Glock Ó o Dex aí Ele inclusive me explicou isso no direct Lá no Que a gente tava conversando Aquela música A última que eu reagi Que ele quis fazer um bagulho assim Tipo Bem inspirado no jovem Dex E aí ele falou que agora Nessa nova dele aí Essa aí que a gente tá ouvindo agora Ele já quis fazer um bagulho mais original Mais dele mesmo E dá pra ver que tem uma estética dele aí Tá ligado? Foda Bagulho original Eu curti esse clipe, mano Ele fritando ali Fritando, pai Mano, esse dele mexendo no celular não dá, mano Tá muito bom Mas eu acho que esse clipe é um visualizer Então, pelo visto Porque tá repetindo a cena, tá ligado? Então acho que não é um clipe É um visualizer Igual jovem Dex Ficou até corcunda Que a coluna pesa com o peso do ouro Foda, mandou referência pro Dex aí ainda, mano Tá certo, tá certo Tava fazendo a estética dele Mas ainda tá ali, ó Fazendo referência ao ídolo dele ali Que ele se inspira pra caralho, né? Pra quem não sabe Esse verso aí da corrente Virei corcunda e tal É um verso que o Dex mandou numa prévia Se liga aí Cês viram, mano O cara virou o corcunda de Notre Dame Com tanto peso no pescoço Nossa, eu curti esse refrãozinho Ficou fera, pai Mano, que evolução mesmo Papo reto Evoluiu muito, pai Pescoço ficou até roxo Caralho Cês tão com umas correntes muito pesadas aí, hein? O bagulho tem que ser corrente falsa mesmo Olha isso aqui, ó Diretamente do Mercado Livre, ó Pesa nem duas gramas, mano Levezinho, não machuca O cara tá ficando corcunda Com o pescoço roxo aí Porra, vamos cuidar da saúde, né rapaziada? O cara é muito velho assim Olha, eu curti esse beatzinho também Ficou fera, mano Esse pianinho, ó Beat bem rápido, né mano? Mas ficou fera Carro importado barão Mano, é que dá pra ver muita referência, tipo Do jovem Dex nas músicas Mas muito também porque o BC também é do Nordeste, tá ligado? Então tipo, que eu tô falando isso porque ele falou ali de barão, tá ligado? Que é uma coisa que o Dex já falou em algumas músicas também Mas é um bagulho do Nordeste também, eu acho, né mano? Esse bagulho de barão É um tipo, de uma gira histórica e tal Pra falar da época lá dos senhores e tal Que os caras tinham muito dinheiro e tal Acho que era um bagulho nesse sentido assim Então tem muito tipo, de um sotaque parecido também Porque os dois são do Nordeste, tá ligado? Ó, é o Nordeste no topo Viu o que eu falei? Ah, ele não meteu essa Ai meu Deus Aí ele meteu Pegaram a referência do jovem Dex aí Mas enfim, rapaziada Tinha umas brincadeiras aí O som ficou muito foda, mano Papo reto mesmo Ainda tem umas referênciasinhas do jovem Dex ali Como eu já falei Mas como eu também já falei Tem a estética dele, mano Dá pra ver que tem a originalidade aqui Eu curti muito esse beat Acho que a produção ficou boa também, mano A mixagem, tudo ficou legal Vou mandar uma olhada aqui na descrição aqui Pra ver quem que fez os bagulhos, ó Produção Lucas Oros Não sei se ele que fez o beat e a mixagem Ou se ele fez só o beat ou só a mixagem Eu não sei Vídeo e imagem Arroba RCzinho X7 Deve ser o cara que editou e gravou e tal Esse clipezinho dele no quarto ali com as LEDs e tal Que ficou da hora Aqui as caixas, ó Deve ter umas caixas de fone aqui Tá certo, mano Bagulho é independente Mostrando a realidade mesmo, mano Gravou no quarto dele mesmo E as caixas ali Esse bagulho que ele comprou, mano Aqui é a realidade, rapaziada Ó o que ele escreveu aqui, ó Uma que me fez ganhar o apoio do jovem Dex Um dos que eu mais admiro nessa caminhada Obrigado a todos que acreditam onde eu posso e vou chegar Foda, foda, mano Foi o que eu falei, né Que foi esse som que ele mandou pro Dex E o Dex curtiu Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Eu não tentei mais o que eu falar Já falei muito Eu falo demais, mano Eu vou calar a boca agora E o dex curtiu Tchau Tchau Tchau